Salve, salve, rapaziada! Mais um episódio de FIFA Mobile 23. Vamos dar sequência à série do GG2 Futebol Clube, que é o nosso time. O login diário já nos deu 10 pontos de Champions e vamos precisar hoje. Último episódio, o pai colocou à venda o nosso jogador Fantasia, que, mano, não me interessou tanto pelo overall. Então, mano, a gente vendeu ele e ganhamos 2 milhões e 300 mil coins. Esse cara aqui tá difícil de vender, vamos tirar ele da lista. O episódio só tá começando e cês tão ligados que sim, mano. A gente só precisa de um jogador 103 mais pra fazer uma troca por um 106 mais. Vamos pegando aqui um item de classificação pro nosso goleiro. É mais um caso, né, que a gente precisa urgentemente de um bom goleiro. O melhor pacote que temos aí de graça é que podemos ter mais um jogador Fantasia. Quem sabe um 111 vale uma grana absurda. E vai vir cara, vai vir um cara, vai vir um jogador, vai vir 20 pontos de transferência. Ah, nesse pacote a gente pode ter o jogador 103. Não podemos, mais um 102 sem mais, já tá de bom tamanho. E o pacote vai nos dar... Nossa, mais 20 pontos de transferência de treino. Último vídeo, eu tirei um jogador da Europa League e será que vem outro? Hoje tá combinando, hein. Normalmente da conferência é mais difícil de tirar um jogador. E não foi de novo. Um item de classificação pra meio campo. Propaganda básica pra termos até 500 de transferência de treino. E imagina, a quarta, mano, vez que aparece um 20 no pacote aqui de episódio de hoje. Jogadorzinho Elite nunca tiramos e não foi dessa vez novamente. Gente, ganhamos 5 mil moedas. Pacotinho de chaves. Tiramos a número 6 e a número 5. Outro com chaves aqui. A número 5. Duas vezes a gente tirou ela. A 5 aqui, velho, a gente já tem 10. E não vale a pena jogar essa partida pra ganhar isso. Temos a número 6 que já é direto sem precisar jogar. Ah, não é uma corrida. Também é péssima. Parada da sequência aqui pra gente ganhar o Stones e chegar uma hora pra ganhar o Vini Jr. Provavelmente eu vou querer ele. Mas talvez o Rodri pode ser interessante pro sistema nosso misturando espanhóis e alemães. Tem o Bremer também. Rui Costa seria bom? Não sei tão bem assim. Temos itens de classificação e 200 pontos de transferência de treino. É o overall 80 do Bayern. Tony Kroos fez filinha. Chegou na boa. Bateu na gaveta. Tá disparando o Gundogan, mas eu meto esse tapa no Rodrigo. O raio chegou. Já cruzou pro Gundogan. Balança a rede. Dois, moleque. O Gundogan a gente tá evoluindo ele também. Sem forçar, então, vencemos ali. Já vamos passando pro último jogo, se eu não me engano, hein. Ganhamos 200 pontos de transferência. E os itens de classificação e aí de defesa duas vezes. É a última partida mesmo, hein, moleque? Pra ganhar o Stones e faltar metade ali do caminho. Pra ganhar o Vini Júnior ou outro jogador. Só que a gente só tem mais pontos de Champions pra essa final. O jogo vai ser difícil com o Real Madrid. Não olhei o overall dos caras. Não sei se será difícil. Roberto Vargas já invade a área. Faz aquela lambretinha pro cruzamento. Sobrou com ele. Rolou pro Rodrigo. Travado pelo Rudiger. Vamos mandar ela lá no Bajo. Na segunda trava. E sobrou o Gundogan. Volta Sérgio Ramos. Olha a lei do ex aí, hein, molequeada. Aí o Rodrigo já dispara. Toca pro Gundogan. Tem o Firmino sozinho. Posição legal. Roberto Firmino. Lançamento pro Raio. O Rodrigueira vai sair na boa. Girou 360. Novamente a gente gosta de fazer isso. É o terceiro gol. Aí tem bola, hein. Capricha Firmino. Pedrada na gaveta. 4 a 0. Então se bora, né, manos. Ganhamos a nossa segunda taça aqui de Champions. Vamos ganhar um jogador 106 mais. E missão goleador a gente conquista. É o zagueirão aí, xerifão do City. Mais um jogador do City que a gente tem no time. Agora precisamos de ponto de Liga dos Campeões. Esse aqui é créditos de fantasia. Interessante também que a gente tá ganhando mais 100. 150. Ah, mano. Vamos ganhar uma coisa maneira. Tem ponto de Champions aqui. Vamos ver se é o suficiente pra mais uma partida. É o suficiente sim, hein. Temos 39 agora nesse exato momento. E pra aí já pra terceira rodada aí de semifinal. Ganha um jogador 100 mais. E a gente tinha que ter aí um 103 pra fazer uma troca. Então vamos ver se a gente ganha aqui. Aí esse caminho é pra ganhar esse maluco aqui, ó. É o Mictarian. Ele não é negociável, é claro. Tem 106 de over. É jogador da Inter. E tá aí o Rodrigo. Pra fazer 1 a 0. Perdemos. Hora de lançamento. Enfiada de bola pro Rodrigueira. 1 a 0. Mari Gertze com o Rodrigo. Devolve aí pro Marião da Massa. Meteu o segundo. Ainda com o nosso time. Vai Bajão da Massa. Dentro. Enfiada de bola aí pro Rodrigo. Já toca de prima no Gundogan. Golaço. Aí o Bajão tá com ela. Vamos meter o quinto. Rodrigo. De primeira. Tem bola deixadinha aí com o Rodrigo. Meteu na rede. E é o último gol, hein, mano. Bota lá na rede. Firmino. Chegamos então no caminho. Gastamos todos os nossos pontos de Champions. Vamos ver o que a gente vai ganhar aqui de prêmio. Que seja além desse 100. Um jogador agora 103. Vamos lá, vamos. Ah, mano. Só de 100 mesmo. Ganhamos um pacote aqui nas missões diárias. Que não tem muita coisa interessante. Passe Fantasia. Temos algo pra coletar. E o que temos é um logo de conta fantasia. Ah, tu tá de sacanagem, véi. Passe Estrelas. Ah, não é jogador. Acreditava que poderia ser. É sim, mano. Sérgio Rico, goleiro. Mas é 101 de over. O espanhol ali vale 310. É negociável. Vamos tentar ter um 103 aqui, véi. De repente a gente trocando jogadores 100 a menos. Temos algumas opções. Mas mesmo assim a gente ainda não teria um número suficiente de jogadores pra ter um 103 pra fazer isso aqui, ó. Utilizá-lo e trocar pra ter um 106 mais. Já que a gente tem vários jogadores 103 e precisamos de mais um. Jogador mais barato que a gente tem tá na lista ali em cento e poucos, cara. Aliás, 761 que é o Juan Jesus. Não temos outro mais barato. Temos o meio campista 759. Então bora, né, véi. É o mais barato mesmo. Vamos comprar esse cara ali. Oferta de compra? Não. Que isso? Ele tá até mais caro. Mandar 760 mil. Vamos ver se a gente compra. Conseguimos comprar então, hein, véi. Agora sim dá pra gente fazer a troca. Espero sinceramente que venha um cara interessante aqui no 106 mais, hein. Bora ver, véi. Que seja um jogador brasileiro. Poderia ser o Vini Júnior lá pro ataque. Poderia ser outro cara aí do meio campo ou até mesmo um goleiro. Mas ele é holandês, é o Van Dijk atacante. Ah, mano, do Tottenham. A gente já tem ele. Mas o que que é isso? Danjuma, mano. Já temos esse maluco aqui. Ele é negociável. 2 milhões e 390. Só que tem uma parada também, né? Já que é pra vacalhar, ó. A gente tem 6 jogadores com os Danjumas. E podemos pegar mais jogadores de linha. Podemos pegar o Firmino e o Gutsy. Ó, o Toni Kroos eu não vou dispensar, cara. Mas o Gutsy eu tô doidinho pra dispensar os dois. E o Firmino a gente vai ter que sacrificar pra tentar um 108. Eu vou arriscar, véi. Pra falar a verdade, essa troca aí não é tão interessante não, né? Porque, mano, olhando no mercado da bola, jogadores de Champions aqui, 108 de overall. Tem alguns bem baratos. Como um com um cu ali, 8 milhões. Problema que não adianta muito, né? Eu vou ter que sacrificar ali o Firmino. A gente não tem nenhum atacante bom ali no banco. Só temos esse cara de 100 de overall. Ah, mete ele ali, né? É um tote. É, de certa forma, vários jogadores que a gente tá colocando nessa moeda de troca, eles não são negociáveis. No caso do Firmino, ele é. Aí já dá uma apertada. Porém, não tem ninguém tão interessado com ele. Mas só somando a grana, ó. Do Dani, Ulmo, dos dois Danjumas, mais o Firmino. A gente já tem a grana pra comprar um cara a 108. Então, véi, eu acho que não vale a pena trocar, né? Vamos só tentar negociar esses caras, botar eles na lista. Vou colocar com preço mais alto aqui o Firmino. 2 milhões e 500. Os Danjumas a galera tá querendo, né? Então, de certa forma, a gente pode ter uma boa. Vamos vender os dois aqui pelo valor máximo de 2 milhões e 500. Tava clicando errado. Tu tá maluco quase que eu comprei, mano. A gente vai vender os dois Danjumas. Vamos negociar também o Dani, Ulmo, cara. Vou mandar um valor mais baixo que não tem muita gente interessada nele, não. Então, esses quatro, né? No total aqui, a gente ganha quase 10 milhões de coins vendendo os caras. Então, não vale a pena fazer essa troca com jogadores que são negociáveis. Apenas os inegociáveis. Aproveitando o gancho, vamos vender aqui todo mundo que não nos interessa e que a gente não vai querer, né? Normalmente, estamos ficando mais com jogadores de Champions ou jogadores TOT. E olha só, então, hein, mano? É, são vários jogadores. A gente tá fazendo uma limpa 9 aqui no total por enquanto. Mas vai ter mais. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio, a gente dá sequência em busca do Vini Júnior e garantindo mais alguns jogadores 106+. E buscando aí no mercado um jogador 109, provavelmente. Tamo junto, curtam os dois vídeos da tela e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.